E aí pessoal, vou estar trazendo mais um conteúdo aí de Grindballs Aí, completando 10 levels em apenas 5 minutos Será que a gente vai conseguir aí pessoal? Bora lá então Aí, apesar que eu cortei umas partes dos vídeos aí, beleza? Mas aí, tava bem difícil, eu tive que cortar aí Deu mais de 13 minutos de gravação, beleza? Vai conter algumas erradas aí Mas é, tá dando umas desviadas boas também Beleza? Bora lá então É, ó, tô desviando bem aqui, beleza? Eu tô pegando mais um checkpoint Vou tá desviando esse martelo aqui bem fácil, beleza? Aí, peguei a chave Bora lá então Aí, eu acabei dando uma errada aqui bem simples, né? Mas assim, por causa que não tá freando a bola aí, beleza? Vou tá pegando mais um checkpoint, mais um pulo, beleza? Bora lá então Aí, conseguimos vencer a fase 5 de 5 aí de boa, beleza? Vou estar passando pra próxima fase aí também Aí, canal de cortes também Eu vou estar mostrando a corrida aí, pessoal É, que foi lançada aí, beleza? Mas assim, vou estar mostrando aí pra vocês Segue meu canal aí na rede vizinha aí Também, se você tá no TikTok, segue lá no YouTube É chamado Master Tech Games também Sendo muito legal aí também Nossa, essa parte aqui é bem dificinha aí Comenta se você já chegou nessa parte no Going Bowls aí O Going Bowls aí é um jogo bastante conhecido mobile Ele é offline também Mas segue aí E já deixa o likezão aí pra estar apoiando esse conteúdo aí Que eu faço todo dia aqui pra vocês, beleza? Fiz com muito carinho aí pra vocês Beleza? E customizei a thumb melhor aí também Mas bora lá Vou estar completando aqui Esse level também Tá tendo bastante errado aí Beleza? Mas assim, vai dar pra completar em 5 minutos de boa aí Beleza? Mas bora lá Essa parte aqui vai ser hiper difícil Comenta se você já chegou no level 587 Pra mim é o level mais difícil até agora Aí, depois dessa parte também Acabei dando uma errada aqui bem feia Aí Vou estar fazendo uma transição aí Beleza? Essa parte aqui Eu admito que eu fiquei 5 minutos nessa parte aqui Entre 5 a 6 minutos aí Bem difícil essa parte Eu não Assim Eu recomendo que vocês pratiquem bastante essa parte aí Pra vocês passarem, beleza? Então bora pro level 58 aí, pessoal Aí, essa fase aqui Ela tem Uma estrada Que quebra, né? Aí não vai estar freando minha bola, né? Por causa do Da velocidade que eu tava Eu tava muito rápido mesmo Mas bora lá Vou estar dando uma Uma desacelerada agora Beleza? Tá de boas Mas meu jogo tá travando demais aí Não sei porquê Meu celular é bom assim O meu celular é conhecido como Moto G54 também Assim, meu celular é É muito bom assim Pra rodar esses games leves também Vou estar dando uma leve errada aqui Mas assim Foi bem difícil passar dessa parte também É... Essa parte aqui foi bem complicadinha Beleza? Desenho uma desejada linda, hein? Bora lá então Vou estar quase encerrando aí Falta 2 minutos aí, pessoal Aí acabei dando mais uma errada, hein? Mas bora lá Esse daqui já é um pouco cortado Já é a parte da frente, pessoal Aí Vou estar dando mais uma errada também Por causa da bola que Que tava tampando com mim Beleza? Bora pro level 59 aí, pessoal Lembrando que a parte da corrida também Eu vou estar deixando aí No canal, beleza? Se vocês quiserem Comente Race parte 2 aí, beleza? Bora lá então Se vocês assistiram até aqui Se vocês assistiram até aqui Vocês são fera, beleza? Lembrando que eu vou fazer Até o level 61, pessoal Não deu pra fazer em apenas 5 minutos aí Por causa que tava Bem difícil aí fazer Só se aumentar a velocidade aí, pessoal Daí a voz fica um pouco distorcida Mas bora lá então Beleza? Essa parte aqui é bem fácil Pra falar a verdade Mas bora lá Eu comecei em 2023 aí, pessoal No ano passado, hein? No YouTube No TikTok Eu comecei esse ano, hein? Bem dizer Foi acho que em abril ou maio também Vou estar completando O bônus leve Aqui pra vocês Beleza? Mas assim É muito gratificante mesmo Se eu conseguir cada inscrito aí Se vocês ficaram até aqui Beleza? Comente aí Eu sou seu fã Nos comentários também Beleza? Eu sou seu fã E aí Comente com o Race Part 2 Beleza? Aí se você assistiu até aqui Se você é um Perda, beleza? Aí vou estar completando aí A Segunda parte aí Beleza? Level 61 Vai ser um pouco complicado aí Essa parte aqui Eu admito que foi bem complicado Fiquei uns 3 minutos nessa parte aqui também Fiquei meio perrado Também Vocês vão ver por quê É uma parte também Que tem É duas molas aí, pessoal É bem difícil mesmo Duas molas Uma do lado da outra Daí Ó Pessoal Vou estar mostrando aí pra vocês Uma mola E outra mola Então é bem difícil mesmo aí, pessoal Mas se você ficar até aqui Vocês vão ver, beleza? Se inscreva no canal E segue meu canal Em outras redes vizinhas Beleza? Se você gostou do conteúdo Deixa o likezão, beleza? Então valeu Falou E tchau